Um jovem com 18 anos acabou morrendo vítima de um acidente durante o final de semana em Maringá. Fernando da Silva Pereira seguia pela avenida Paranavaí, quando perdeu o controle da moto que conduzia, bateu no meio fio e contra essa árvore. A vítima sofreu vários ferimentos na cabeça e chegou a ser socorrida com vida, mas teve uma parada cardíaca no interior da ambulância e não resistiu aos ferimentos. Ela entrou para nós como queda de moto, chegando no local constatamos colisão de moto com anteparo. Na hora que vocês chegaram aqui a vítima estava em vida ainda? Ela estava com vida ainda, estava um pouco agitada, sem resposta verbal, estava apresentando sinal de decelebração devido ao trauma de crânio grave. Fizemos os primeiros socorros, colocamos na viatura, quando demos a entrada na viatura ela entrou em parada, parou de respirar e parou os batimentos cardíacos. Reiniciamos a ressuscitação, houve intervenção do médico, durante algum tempo, sem sucesso, aí ela atestou o óbito. O acidente foi por volta da meia-noite no sábado, próximo à linha ferre, e segundo a família, fazia uma semana que ele tinha comprado a moto. O corpo está sendo velado na residência da família no conjunto Cidade Alta 2, em Maringá. FEMANDO 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 Obrigado.